Você, para o nosso telespectador, justificando que a gente está no Tudo A Ver Especial sobre a triste notícia da morte do ex-vice-presidente da República, José Alencar. José Alencar, que foi internado ontem, ele lutava contra o câncer havia 13 anos e já passou por 17 cirurgias. Uma cena que os brasileiros se acostumaram a assistir. O vice-presidente José Alencar sai do hospital. Às vezes de pé, às vezes numa cadeira de rodas. Mas sempre confiante e bem humorado. Eu gostaria de comer um torresmo, né? Mas não posso. A luta contra o câncer começou em 1997, quando José Alencar descobriu um tumor no abdômen. Foram várias cirurgias, várias quimioterapias e muitos tratamentos. Alguns deles nos Estados Unidos. Nunca se entregou. Nós estamos lutando. Mas a vida é realmente uma luta. A vida, para qualquer um de nós, não tem apenas vargem, não. Tem também curvas, tem morro, tem atoleiro, tem de tudo. Vamos lutando. José Alencar foi um dos empresários mais ricos e bem-sucedidos do Brasil. Transformou a Coteminas numa das maiores empresas do país. E uma das maiores do mundo no setor de tecidos. Quando se tornou vice-presidente, deixou a empresa com o filho. Mas nem sempre foi assim. José Alencar Gomes da Silva nasceu pobre em Muriaé, zona da Mata de Minas, em 1931. Começou a trabalhar cedo. Aos 14 anos, já era vendedor. Saiu de casa e teve que ir morar num hotel. A fama de melhor vendedor de Muriaé fez com que recebesse um convite para trabalhar em outra cidade. Caratinga. Quatro anos depois, abria o próprio negócio. A loja, a queimadeira. Negociante hábil carregava no coração uma outra vocação. Eu toda a vida gostei de política. Foi senador e vice na chapa de Lula. Em março deste ano, numa entrevista a Paulo Henrique Amorim, no programa Domingo Espetacular, ele falou sobre a relação fraterna com o presidente. Eu conheci o Lula como um grande líder sindical, tanto que votei nele no segundo turno em 89. Mas ele não me conhecia. Dizem que o presidente Lula uma vez falou que eu e o Zalencar somos como o Pelé e o Tostão. A gente nem precisa olhar um para o outro que a gente já sabe o que o outro está fazendo, o que o outro está pensando. É assim mesmo, Pelé e Tostão? É assim mesmo, tem que saber quem é o Pelé. Por várias vezes, assumiu a presidência interina da República. Polêmico, mesmo no governo, nunca deixou de criticar os juros altos. O Brasil é um país primeiro mundo. Não pode praticar uma taxa de juros absolutamente incompatível com a grandiosidade do Brasil. Está errado. Trabalhador inveterado. Não foram poucas as vezes em que saiu do hospital direto para o Palácio do Planalto. Eu cheguei a sancionar a lei da UTI. Eu não parei de trabalhar. Como tantos brasileiros, o vice-presidente foi vítima do golpe do falso sequestro. Estava sozinho em casa. A pessoa colocou minha filha no telefone. E ela chorando disse que tinha sido assaltada. E era a voz dela perfeita. A pessoa que estava no telefone era uma pessoa articulada. Falava as coisas direito. Mas, de repente, ele ficou bravo, dizendo que, ah, não, eu vou atirar logo na sua filha. Vou matar logo, porque isso aí o senhor está... Por que ele falou isso? Porque ele queria 50 mil reais. Eu não tinha dinheiro nenhum em casa. E ele me perguntou, qual é a atividade do senhor? Ele falou assim, eu sou vice-presidente da República. Ele falou assim, o quê? Ele falou assim, o senhor está perguntando a minha atividade. A minha atividade é essa, eu sou vice-presidente da República. Qual é o nome do senhor? José Alencar Gomes da Silva. José Alencar era assim, um homem de alma leve. Em abril desse ano, quando anunciou que abandonava a política, desistindo de concorrer ao Senado, recebeu os jornalistas assim, sorrindo. Dizem que ninguém sai da política, mas no meu caso, eu estou saindo. Estou saindo de uma decisão. E estou, eu estou feliz com a minha decisão. Muitas vezes declarou. Eu não tenho medo da morte. Nenhum medo? Não, eu tenho medo da desonra. Porque o homem honrado, especialmente o homem que milita na vida pública, honrado, ele não morre nunca. Agora, se ele for um camarada desonrado, ele morre em vida. Na luta incessante pela vida, José Alencar comoveu o país. Um homem de fé. Eu costumo dizer, se Deus quiser me levar, ele não precisa de câncer para isso. Se ele não quiser que eu vá, todavia, não há câncer que me leve. E tudo indica, e tudo indica que ele não quer me levar agora.